E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com o Bioshock Infinity. Vamos voltar aqui com a nossa gameplay. Será que a gente encontra a Elizabeth? Eu tinha parado aqui embaixo ontem, não tinha? Eu tinha parado aqui embaixo ontem. Não, não eu. Eu vou cair antes que o trabalho seja feito. Mas ela vai pegar o meu mantelo. O Senhor me chamou de casa. Eu sinto o seu amor em todos os tumores. Porque eles são o trem que me levam para o seu estacionamento. E eu vou com alegria, sabendo que a Elizabeth vai levar o meu lugar de terra. Mas o falso Shepard está vindo para levar o meu lamba. Eu não vou boardar esse trem até que ela esteja segura de suas decepções. Vamos resgatar a Elizabeth. Nosso alvo. Espera aí, rapidinho. Ah, está gravando. Eu precisava checar, galera. Eu precisava checar para ver se estava gravando. Aí, abriu. Ih, mano, estamos quase chegando na Elizabeth. Specimen present. Ué. Esse é o quarto dela? Como assim? Ah, tem vários códigos ali, ó. Cara, eles observam ela o tempo todo, mano. Filhos da puta. Eles ficam observando a menina o tempo todo no lugar aqui. Ela está no dressing room. Ela está se vestindo. Ih. Nossa, que lugar é esse? Que barulho é esse? Elizabeth! É ela. Ela tem o sonho de visitar a parede. Ela nunca saiu da torre, tadinha. Ela foi embora. Sala de jantar. Bora, bora, bora. Atrás dela. Vamos resgatar ela. Que barulho é esse? Caralho! Caralho! Uou! Mano, aquilo ali é anos 80. Mano, aquilo ali é anos 80. Mano, essa música que estava tocando não é dos anos do começo do século. Parecia dos anos 80, aquele caminhão de bombeiro, aquela música. É que não deu pra ver o filme que ia passar no cinema na hora. Senão talvez eu acerto... Caralho! O poder... Então Elizabeth abre portais. Que foda! Vambora! Vamos ouvir. O que faz a mulher diferente? Eu suspeito que isso tem menos a ver com o que ela é, e mais a ver com o que ela não é. Uma pequena parte dela permanece de onde ela veio. Parece que o universo não gosta de ter peixe misturado com a pôrraga. Ok. O que deu pra entender é que uma parte da Elizabeth tá em algum lugar. Talvez isso explicaria os poderes dela. Olha ela! Elizabeth! Libraria. Libraria. Nossa, os equipamentos estão, tipo, muito loucos. Quanto mais você... Nossa senhora! Ok, eu posso fazer isso. Caralho! Elizabeth mora na estátua! Eu nem tinha me ligado, mano. Ela mora na estátua que a gente viu no começo. Nossa, a ventania lá, mano. Que porra é essa? Alto pra porra. Isso me faz pensar dos construtores civis que construíram os arranha-cérios nos Estados Unidos. Vamos ver... Caralho! Caralho! Ela jogou ali pro em mim! Não se engane! Não se engane! Você vai parar! Não estou aqui para te machucar. Quem é você? Meu nome é Dewitt. Eu sou um amigo. Eu venho para te sair daqui. Descute! Eu venho para te sair daqui. Você vai para te sair daqui quando ele chega aqui. Só um minuto! Eu estou vestindo! Você vai sair daqui. Não há caminho para te sair. Confira-me, eu estou olhando. Stop! Você é tão impatiente! Isso é suficiente! O que é isso? O que é isso? Isso é o caminho para te sair, não é? O que você... Dê-me! Caralho! Vamos explorar, vai. Cara, esse barulho... É o caminho para te sair! O barulho é esse. Nossa! Come on, this way! It's his job to keep me locked up in here. We'll see about that. Nossa! Who are you? Why did you come here? This way, come on! Meu Deus do céu, Elisabeth! Caralho, mano! Corre! Olha! Call the elevator! What? The hell is that thing? Press the button! What? What? They are watching me all this time. Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Caralho! 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 Mano! Porra, foi essa? Que caminho? Para cima! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Senhor DeWitt! 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 Que foda, velho. Esse jogo é a coisa mais bonita que eu já vi. Roubar a moeda da criança aqui. Você vê uma jovem jovem, uma espécie azul, não? Não. Mas eu estou sem um escote, se você quiser passar o tempo. Ei, ei. Eu estou procurando uma jovem jovem. Eu estou vestindo uma blusa branca, cabelo branco, olhos blusos. Ei, você vê uma jovem jovem? É isso de uma espécie de vendas? Porque eu não estou interessado. Você vê uma jovem aqui? Brasileira, cabelo escuro. Olha essa. Por que você não se senta, chum? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? E aqui eu vou citar. Ei, eu estou procurando uma jovem jovem. Ah, quem é isso, irmão? Vão me chamar um plagiarista. Mas eu vou passar os primeiros 30 páginas de regurgição. Você pode ser o meu ticket de fora daqui. Os voxofones desse Bioshock Infinix são bem merda de ouvir porque não tem legenda. Aí as... Caralho, que susto, velho. Vamos ver isso aqui. Battleship Bay. O que é isso aqui? O que é isso aqui é o Pai por um trabalho honesto. Beleza. O cara que está trabalhando vai falar nada com a gente. Vamos embora. Vamos procurar a Elizabeth. Tudo está mudando. As pessoas não sabem o que é isso. Fala. É ela ali? É ela dançando? Ela está dançando para o pessoal, mano. Miss! Você pode apenas... Eu vou deixar ela dançar. Eu preciso que você pareça. Por favor, pareça. Oi, miss. Vamos lá! Miss! Miss! Elizabeth! Olá! Isso é maravilhoso! Venha dançar comigo, Sr. Devin. Eu não danço. Vamos, vamos. Por quê? O que poderia ser melhor do que isso? Como é Paris? Paris? Eu não entendo. Como poderíamos chegar lá? É onde o avião está indo, mas se você quiser ficar dançando... Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos agora! Ele enganou ela. Estou fora. É difícil acreditar, mas é verdade, não é? É verdade. Oh, você pode sentir isso? Eu nunca vi nada. Eu nunca vi nada. Você não tem nada. As praias que eu conheço não tem muito. E os fãs deveriam deixar eles se derrotarem. E se derrotarem a árvore. É, é possível. É, é possível. Caramba! E como você sabe disso? De um dos livros que eu trouxe a você. Eles também servem para ler. Você não precisa proteger a Elizabeth durante o combate. Ela cuida de si mesma. Legal. Mr. DeWitt. Comstock. Eu ouvi sobre ele. Eles dizem que ele pode ver o futuro. Dê um homem um pouco de poder. Ele cai em todos os tipos de amor com ele. Eu não gosto do seu look. Você não gosta do look do profeta? Ou do seu olhar? Podemos ir embora agora? Isso parece um grande oceano. E é apenas um sete de pão de pão de leite. Hummm. O lugar aqui é tipo um monte de cisternas então. Hummm. O lugar aqui é tipo um monte de cisternas então. Eu vou manter um cuidado para algo que possa facilitar a sua pão. Vamos pegar um dinheirinho que a gente usa dinheiro para dar upgrade nas coisas, né? Opa, dá para subir aqui? Uma bonequinha. Ela olha tudo, mano. Ela nunca viu essas coisas. Vambora, Elizabeth. Vambora. Vambora. O senhor de Witt, está aqui. O cisterna? Ou o caixa? Ou talvez o cisterna. Nada vai contra o caixa. Ele ainda está aqui. Como... Não importa. Vai, escolhe! Ah, eu tenho que escolher para ela? Olhe esses. Eles são incríveis. Ah, o pássaro! O pássaro é livre! Essa é a minha casa. Nós devemos sair daqui. Vamos! Oh, Frederic! Você está dizendo o direito! Ele é o Espírito da Vengeance! O que eu quero saber é que você tenha um pedaço de identificação fotográfica pronta para apresentação. Mas os braços estão agora! Os dedos estão em cima! Os dedos estão em cima! Estão em cima! Não, mantém. Olha esse! Ei, copa! Olha esse! Ele é suspicioso, se você me perguntar! Ok, ok. Quieta lá, Pete. Vamos para casa e se secar. Bebemos a cachaça do cara. Tá, passar aqui não vai rolar. A gente precisa de uma identificação, não é? Vai poder passar por aqui. Como é que a gente passa sem identificação? Vamos ter que arrombar a porta. Será que a Elizabeth sabe arrombar a porta? Olha! Ah, a coisa amada está fechada. O que você está fazendo? Você é um tipo roguês. O que parece? Feito! O que você aprende a escolher? Por que você aprende a escolher? Estou fechada em uma torre com nada, mas livros e tempo de gastos? Você estaria surpreso com o que eu sei como fazer. Vamos lá. Eu preciso tomar qualquer tarefa com mais do que o... Oh! Olá, senhor! Não paguei-me, não importa. Só uma loucura, você sabe. Só um monstro que brilha. Beleza, esse cara aqui está puto reclamando da vida. Ei, Sr. DeWitt! Eu encontrei essas igrejas silvores. Há uma venda por lá. Ela me deu dinheiro. Talvez seja algo para você voltar à saúde. Provavelmente é uma boa ideia. Eu já enchi minha vida, Elizabeth. Vamos hackear a máquina. Ah, não dá não. Não dá para hackear a máquina, não. É para cá? Mas vamos vir para cá primeiro? Aquele casal que eu ajudei no começo do jogo. É o casal que eu ajudei no começo, mano. Equipamento, o que que eu ganhei? Descer de um aerolito derruba inimigos. Ah, isso é legal que eles me deram. Isso é legal. Vamos dar uma olhada aqui. Porra, eles me deram uma parada muito boa. É o casal... O casal que eu ajudei no começo. Eu podia ter tacado uma... A bolinha deles, mas eu... Escolhi tacar no cara. Não tem nenhum lugar para você, senhor. Você deve estar no caminho. Ou vai ter problemas para nós ambos. Não. Sem problema, irmão. Não, não vou vir para cá agora, não. Ok. Ah, um voxofone. O que que tem, Elizabeth? Concede uma breve vulnerabilidade ao ganhar energia de lanches e kit primeiro socorro. Ah, isso é bom, não é? Vamos ouvir esse áudio. Ah... Essa mulher veio para a Colômbia e sofreu racismo. Como você faz? Ou uma imunidade. Ou uma imunidade. Isso é bom, gente. Tchau, senhor. Você pode ter o tempo. Ei, Wallace Flintlock. É o novo seriano da série. Eu leio que foi derrubado três vezes. Ainda assim, você está com o nome? com o pai do nosso país. Ele cortou o árbitro de árvore. Ele cruzou a Delaware. Com o chão abençoado, ele aceitou a espécie do Anjo da Colômbia. Vamos, pessoal, mostre a sua alegiência com a flaga e com a nação. George Washington, mano. No céu, Comstock abençoa o chão e viu com a profecia um Eden flutando na mistura por um homem prescrito, por um beijo de Deus. Meu Deus do céu. Eles têm o George Washington como um dos pais fundadores também. General. Obrigado, amigo. Acho que é a hora de vazar daqui, não é? Opa! Obrigado. O que é isso? Cara, esse jogo é incrível, mano. Ah, acabou. Vamos ver o outro aqui. Ah, isso aqui é repetido. Esse aqui a gente já viu. E esse daqui? Recebido por A gente já viu esse aqui. Então, vamos ver o outro aqui. E eu vou gravar. E aí, gente. Isso aqui é um grande joelho. O outro aqui é o outro aqui. Tem um pedaço de canto aqui. É o seu pedaço de canto! Por que tem um bairro para cores e o outro para bairro? É. Parece uma complicação innecessária. A Elizabeth não tá ligada, mano. Ela viveu na torre, ela não tá ligada do porquê que tem banheiro. Ela ainda não sacou o porquê que tem banheiro para pessoas de cores diferentes. Como criança, eu tinha um bairro chamado Bill. Como todos os bairros, o Bill era um homem lóiado. Tudo bem? Tudo bem. O Bill teria sido lóiado. Se tivéssemos ele, o Bill teria sido lóiado. Você está tentando nos derrubar? Um homem lóiado pode fazer essa criação. Ele vai tomar seu lugar na sociedade. Abraquetando. Ae. Dinheiro, mano. Olha tudo que pode ter dinheiro. Isso aqui a gente já viu? Solving the Ice Problem. Resolvendo um problema com irlandeses. O que é que você está fazendo? Você está fazendo beijos em todas as garotas. Mas a pequena Mary McCarthy e aquele horroroso Aaron O'Malley. Se seu pai encontrou, ah, é suficiente para que ele tenha que empregar essas amigas. Ah, Frederico, você vai me deixar em casa. Como assim, mano? O menino está beijando uma menina que a mãe não gosta. Vambora. Já vimos tudo que tinha que ver aqui, vambora. Ou tem alguma coisa aqui em cima? Nada, vambora. Ela está trabalhando, não é? Sim, em uma notícia. Bem, essa é a mulher moderna, eu acho. Não faz isso certo. Ok. Annabelle? Desculpe-me? Annabelle, eu sou a Esther. Oh, não, eu não sou Annabelle. Você é certeza? Meu nome é Elizabeth. Você conhece? Elizabeth? Não é isso um nome maravilhoso? Caramba! Isso foi... estranho. Caramba! O último cliente. O parque está fechando. O parque está fechando, todos. Desculpe-me. Os caminhos podem beneficiar de uma luz. Eu acho que eu não presto muita atenção. Você quer se cuidar? Se você está em uma velocidade, vá em frente. Ah, você tem sauerkraut? Sauerkraut? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho um, por favor. Ah, dinheirinho. Um Silver Eagle. Tudo bem? Nossa, dinheiro para todo lugar, mano. Vamos embora. Ih, aqui vai dar merda. Os caras estão me encarando, velho. Ih, parou de tocar. Vou pegar o dinheiro dele. Não tem como não. Ah, mano. O cara parou de tocar. Vai dar merda. Qual a hora? Estou no dia para passage para a First Lady Airship. Estou aqui para um tempo para o primeiro de鹿. Um senso de aliás. Como você quer ir? Um momento de hurry, por favor. Ei, senhor, você vai pegar a muscula sobre o seu bom suco. Eu entendo. Eu vou te chamar de volta quando o que está acontecendo. Eu não gosto disso. Sim, enviando o cão. Estamos prontos para executar. Estou onde você está! O que você está fazendo? Arruda a garota! Arruda de mim! Arruda a garota! Arruda a garota! Arruda a garota! Caramba, mano! Arruda a garota! Arruda a garota! Como assim, Elizabeth? Eu quero sair! Eu quero sair! Eu quero sair daqui agora! Arruda a garota! Ela fugiu de mim! Não é para fugir de mim! O que você está fazendo? Eu sou um mocinho, Elizabeth! Eu estou usando... Como assim? Então aquela mulher estava distraindo ela, mano. Aquela mulher que falou, Annabelle... Eu estou fazendo... Eu estou fazendo... Eu estou fazendo... Elizabeth, onde você está? ... A Monument Island. Lembre-se... Alguém que você conhece... Talvez tenha simpatia. Alguém que você conhece... Talvez tenha... Tirão de 12 que eu dei... Tirão de 12 que eu dei... Alguém! Se ela morrer... Eu suspeito que elas nos dão a garota... E qualquer pedaço que ela deixe atrás... Não tem nome... E com cigarro... Vambora! Opa! Dá para vir para cá dar uma explorada ainda. Vamos explorar antes de ir ali para o meio. A Elizabeth ficou com medo da... Ficou com medo de mim... Quando eu meti o tiro nos caras ali. Tadinha. Ouvi o registro. Os Dólares de Washington. O Senhor trabalhou a sua will... Em Colômbia... E criou-la em cima... Estou em cima de onde você está! Beleza, ela está ali. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Não tem nada... Opa, tem uma bolsa. Ei, volte aqui! Mano, ela está com medo de mim até agora, velho. Será que foi porque eu saquei a arma? Na entrada ali. Eu percebi que ia dar merda. Daí eu saquei a arma. Calma, filha. Não precisa ficar... Não precisa ficar chateada. Eu não acredito que você fez isso. Eles estão todos mortos. Você matou essas pessoas. Elizabeth. Você é um monstro! Você quer que você defenda ela. O que você achou que ia acontecer? O que? Você compreende o custo que as pessoas passaram para manter você segura nessa torre? Você acha que as pessoas assim elas vão deixar você sair? Você é uma investidão. E você não vai ser segura até que você esteja longe daqui. O que? O que eles querem de mim? Eu não sei. Estão vindo atrás de você, Elizabeth. Estão vindo atrás de você, Elizabeth. Eu suponho que o Ibisque não pode ser usado. Eu já li uma coisa ou outra sobre a medicina. Faço o meu melhor para o que você está assustado com remédios. Se o seu rumo estão mais profundo, eu vou tentar manter você no lado do Ibisque. Eu encontrei um pouco dinheiro, você quer? Dinheirinho para dar upgrade. O que dá para ver aqui? Não tem nada para ver no telescópio, não. Normalmente sempre há algo para ver. Não, esse aqui não tem nada para ver. Vambora, Elizabeth. Campo dos soldados. Eles acham que a garota é parte de alguma profecia. O povo morreria pelas suas crenças ou... O povo morreria pelas suas crenças. O povo morreria pelas suas crenças. Eu acho que esse aqui a gente já viu. Eu acho que esse aqui a gente já viu. Sit in the sky, impossível. Ah, esse a gente já viu. O que eu acho que esse aqui é um bom. Tente a gente, não é? Sext em cima, não é isso? Dá pra dar upgrade na arma. Aumento do paint da pistola. Boa! Dinheirinho da Elizabeth. Abre a fechadura, Elizabeth. Vou pegar escudo, véi. Nice. Carabina? Eu não sei se eu troco... O dia da Comstock era simples. Há trabalho, certo. Mas simples. Abre a lenção, a recorrer a flores. A senhora Comstock, ela até tinha uma palavra linda. Agora e então. É quase o suficiente para me fazer pensar que eu tinha um lugar no seu mundo. Deus fez uma garota louca para que ele tenha algo para jogar. Abre o cofre. Vamos, dê-me algo desafiante. Pronto. Nossa, gastamos muita coisa para abrir o cofre. Caramba, mas tinha muito dinheiro, mano. Pô, isso aqui é a Revolução Americana, não é? Os britânicos e os amer... É, exatamente. Vambora. Eu troquei a 12 pela... 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 Pelo fuzil, porque... A pistola atacou a figura... Ah, mano. Abre. 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 Agora como vamos chegar no aeronave? Vamos ver se eu posso abrir essa porta por mão. Abre. 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 Algum fool é alternativa à eletrônica. Não parece que funcionasse muito bem. Aqui está. Primeiro, parece que está indo para o doque. Isso vai nos levar a Paris. Fique em perto. Sim, Sr. Duet. Me chamo Booker. Ah, tudo bem. Booker. Roubar pode ter consequências. Dar uma olhada no calçadão é melhor. Mas eu tenho que ficar com a arma apontada. Eu não posso guardar a arma. Mighty Songbird. Ah, isso aqui eu não tinha visto. Caramba. 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 Então o nome daquela criatura é Songbird. que apareceu naquela hora. Caramba. Caramba. Caramba aqui. Nós temos caramba para os garotos. Caramba para as garotas. Caramba para todos em meio. Parece que nós estamos bem curados, Sr. Duet. Beleza. Comprei o cachorro quente. Vamos dar uma olhada aqui. Você sabe por que você foi contratado para vir e me encontrar? Eu imagino que eles estavam interessados em conhecerem você. Não há dúvida. Porém, o que eu tenho a leitura? Por que você? Eu nunca ouvi de esse lugar antes de chegar aqui. Hum. Eu pensei... Ei, eu trabalhei muito por isso. Não, mano. Eu sem querer roubei, mano. Não, não quero briga, não. Trash. Não, não quero briga, não. Eu só mexi na caixa registradora. Eu não peguei dinheiro nenhum. Eu não peguei... Eu não peguei nada, mano. Eu fui sem querer. Que merda. Eu não queria que tivesse acontecido isso, cara. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu só mexi ali na hora ali. E eu nem percebi que eu tava roubando, cara. Tipo, eu não catei nada da caixa registradora. Eu só cliquei. Eu só apertei. Eu não peguei nada. Puta merda. Puta merda. Não tem mais ninguém aqui, mano. Ah, beleza. Desse lado aqui as pessoas ainda tão aqui. Eu não peguei nada. O que você é, senhor Dio? Algum tipo... Eu sou um... Um... indivíduo contrário. Eu trabalhei para os Pinkertons e tudo isso. É algo que você quer gritar. Pinkertons? Não eram eles eles, que chamavam em para se aproximar de coisas, quando os trabalhadores começaram a se aproximar? Se aproximar? Não, isso é uma palavra para isso. Um, mais um vídeo aqui. Quando eu era uma mulher, eu pensei em uma sala de olhar para uma mulher que era, e não era, que estava olhando para outra mulher que também era, e não era, que era, e não era. Minha mãe fez isso para um sonho. Eu vejo isso como o início da carreira em física. Hum, munição. Mais dinheiro. Ok, se inscreva. Obrigado. Então, Sr. DeWitt, há uma mulher na sua vida? Há. Ela morreu. Como? Dando a boração. Oh. Você tem um filho? Não. Oh, uma estampada morta morta, capturada por ela. Hum, não tem como dar upgrade. Infelizmente. Tá, vambora. Quanto tempo já deu de vídeo, mano? 48 minutos. 48 minutinhos. Vamos mais, vamos mais. Esse jogo diferente dos outros tem, tipo, bastante exploração. E bastante momentos onde não tem nada acontecendo. Tipo, briga. Olha. Olha, Duke and Dimwit. Você sabe, lembra, meninas e garotas, não seja um dimwit. Como você não sabe isso? Tem que ser uma coisa particular em Columbia. O que você sabe? Estou gostando dos antigos. Estou cantando. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, é uma loja de brinquedos, mano. O militarismo e a religião andam lado a lado em Colômbia, né? Pegar uma réplica? Como é que eu compro? Eu não queria pegar essa réplica. Cara, segure para pegar a réplica de... Eu não quero pegar, velho. Eu estou com medo de roubar. Eu estou com medo de roubar isso aqui. Beleza, eu peguei. Vou vazar agora. Tchau. O jogo não contou como um roubo a réplica desse item, né? Desse negócio. Será que é de verdade isso aqui? É uma espingardona. O nome dela é Ritter, porque ela taca fogo num tiro. Puta merda. Não, sir. Parece que isso funciona exclusivamente no Shock Jockey. Claro que isso funciona. Onde é que nós vamos encontrarmos isso? Olha. Vem ver o futuro do poder na sala de heróis. Ah, não é conveniente. Descobriram que eu estou a solta na rua. Achei de policial me procurando, mano. Ué, passei direto? Ninguém me viu? Ah, me viram. Ah, me viram. Caralho Caralho de Heróis, fechado até mais notificação Caralho de Heróis, fechado até mais notificação